Bem-vindos a mais uma edição de Blizz News, o seu programa de novidades da Aprendendo Tênis. Polêmica, 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 galera. Hoje, aquele vídeo que eu sei que vocês adoram, eu sei que vocês ficam pedindo um vídeo de discussão e muita polêmica. Galera, agora que a Blizzard já está mostrando para a gente, a gente já está testando a nova expansão Dragonflight, chegou o momento de a gente debater o que ela não pode fazer para retirar os problemas de Shell Lens e de BFA. E para mim, a principal mudança que ela tem que fazer, o que ela tem que agir para não repetir, é não escutar os jogadores hardcore. A Blizzard tem que focar no seu público e não no competitivo. Então, hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre essa discussão entre hardcore e casual dentro de World of Warcraft. Mas, galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um pin muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que estiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com apenas os pacotes e com desconexos. E, além de tudo isso, ainda otimila o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência mais ainda para os servidores americanos e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e, se gostar, ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMESSE. Só isso, galera. Mas tem um aspecto que eu já venho falando nas minhas lives. Eu já até falei em alguns vídeos aqui com vocês, que eu acho que pode ser o ponto central. Não é a maior razão, mas talvez o ponto central que ligue a tudo que vem acontecendo aqui em World of Warcraft. Que é o exagero na preocupação com os jogadores hardcore, com os jogadores mais competitivos. Como assim, Conexo? Quando a gente para para analisar o World of Warcraft durante toda a sua trajetória, desde o Vanilla até Shadowlands, o que a gente vê? A gente vê um pouquinho de transformação de que o World of Warcraft, ele só explodiu realmente quando a Blizzard, ela abriu o mercado dos M.O.s para os jogadores casuais, que foi especificamente o Ralph Leach King. Até o Ralph Leach King, o World of Warcraft, ele era considerado um jogo casual para os M.O.s, que os M.O.s eram uma coisa muito complexa, muito mais complicada de jogar do que os jogos tradicionais. Mas o Goal, ele conseguiu abrir mais um leque, ser mais casual que qualquer M.O. Só que chegou um determinado momento, ninguém sabe porquê, a Blizzard começou a fazer um movimento contrário. Ela começou a focar só no jogador hardcore, né? E por que que eu acho... Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas deixa eu só explicar por que que eu acho que nesse momento é importantíssima essa discussão. Porque nos últimos dias tem saído as novas informações, os novos conteúdos da expansão, e eu tenho visto algo que me preocupa demais, que é o feedback dos jogadores hardcore, e que se abrir e escutar, pode dar muito problema. Qual que foi? Eu estava vendo um jogador, o Limit Maximus, que ele é o líder da guilda Limit, que é uma das principais guildas do World of Warcraft, e quando saiu a nova versão da Dungeon, o Udaman, ele foi para o Twitter e falou o seguinte, olha, saíram duas Dungeons, Neutarus e Udaman. Aí ele falou, olha, Neutarus eu até achei legal. Agora, o Udaman, se for lançada como está, vai ser a pior Dungeon para a Mítica mais até agora. E aquilo me acendeu um sinal amarelo. Por que? Vermelho não, não. Amarelo. Por que? O que ele estava falando? Se a Blizzard lançasse a Dungeon da maneira que ela pensou, seria ruim para a Mítica mais. Mas eu pergunto para você, a Dungeon, ela tem que ser feita só para a Mítica mais? Porque assim, eu particularmente, eu não gosto da Mítica mais. Eu não gosto do sistema, porque eu não gosto de fazer uma Dungeon e ser uma corrida quanto tempo. Que não é uma Dungeon que você entra para se divertir, para ter bons momentos. Você entra para ter uma corrida, para puxar os móveis certinhos, se você puxar um pack errado, já zoa tudo. Se você demorar um pouquinho demais, se tiver... É uma corrida quanto tempo. Não é esse tipo de conteúdo que eu gosto de fazer. Corrida quanto tempo para mim, se eu quiser um jogo de corrida quanto tempo, eu vou jogar um jogo de corrida, de carro. Não um MMO, não uma Dungeon. Eu não gosto, mas eu sei que tem muita gente que gosta. A questão não é tirar as Dungeons, as Mítica mais. Não é não ter Mítica mais dentro do jogo, não é isso. A questão é, toda Dungeon tem que ser pensada para Mítica mais? Porque quando você faz uma Dungeon pensando na Mítica mais, você tem que fazer a Dungeon com certos padrões, com certas coisas determinadas. Você, uma Dungeon muito linear, não é uma Dungeon de Mítica mais, porque afinal dos pontos, o que é uma Dungeon de Mítica mais? É você ter vários grupos, você tem cinco grupos de inimigos, você tem que saber qual grupo certo você puxar para dar 100%, para você não perder tempo matando o Trash adicional, não é? Então, se você faz uma Dungeon mais retinha, mais direta, é muito ruim para Mítica mais. Mas, por outro lado, isso quer dizer que a Brice não pode fazer mais uma Dungeon direta? Para essas pessoas, não, porque aí não é o que elas querem fazer dentro do jogo. E aí teve um outro comentário, curiosamente foi dele mesmo, que foi o seguinte, falando sobre as novas trilhas de talentos, que ele falou assim, olha, eu estou vendo aqui, acho que ela tem a Três Talens do Xamã, olha, eu estou vendo aqui a Três Talens do Xamã, ela está interessante, eu só fico preocupado de acontecer, você ter uma Build certa e duas ou três Builds alternativas, e aí no seu grupo você vai ter obrigado a sempre ter alguém com a Build certa, para depois você conseguir colocar uma pessoa da Build alternativa. O que ele estava dizendo? Que teria uma Build que seria a mais forte, e aí o seu grupo de Raid, você seria obrigado a pegar alguém com aquela Build certa, porque ela vai ter um Buff do grupo, e só depois você poderia escolher pessoas com as Builds alternativas. Isso é, se eu for montar um grupo de Raid, eu tenho que ter um Xamã X, para depois escolher outros Xamãs. Se eu não, eu nunca vou escolher as outras Três Talens que a pessoa está usando. Aí eu pensei comigo, galera, pergunto sinceramente com vocês, quantas vezes vocês foram fazer uma Raid com seus amigos, com a sua Guilda, e a discussão de vocês era, a gente leva o Zezinho ou o Luizinho? Ah não, o Zezinho toca Build X, o Luizinho toca Build Y, vamos levar o Zezinho, porque a gente precisa da Build do Zezinho. Quantas vezes na sua Guilda, no seu grupo, isso realmente aconteceu? Isso é uma situação que acontece, mais uma vez, com jogadores mais hardcore, que você tem uma Guilda toda fechadinha, e você tem que levar o Build, você tem que levar os jogadores todos certinhos, para você matar o boss que você está competindo. Agora, no jogo das pessoas normais, no jogo de 90% dos jogadores, isso não é uma preocupação, porque isso nunca vai acontecer. E eu estou falando isso, eu não estou dizendo que ele esteja errado, ele está olhando para o World of Warpets que ele joga. É como se fosse, esse exemplo, ele parece um pouco exagerado, mas é mais ou menos isso, é como se a gente só escutasse o que fazer a nossa pelada do final de semana, pelo que o Muno Messe ou o Cristiano Ronaldo jogam. A realidade deles, que eles jogam com uma chuteira de 2 mil reais, que eles jogam com o campo todo lisinho, com uma bola super feitinha, que se a bola entrar, vai apitar, vai ter um VAR para mostrar, sendo que o VAR está errando para caramba. Não é a situação do nosso jogo do final de semana. Então, o que funciona para ele, obviamente, não vai funcionar para o nosso jogo. O que funciona para um restaurante super chique, que cobra 15 reais pela água, não vai funcionar para o seu barro da esquina. E aqui no World of Warcraft, é uma situação diferente, mas tem a mesma lógica, que é o seguinte, o que funciona para o jogador hardcore, não necessariamente vai ser a coisa mais importante para o jogador casual. E como todo jogo, todo jogo, seja MMO, seja jogo de tiro, seja jogo de carro, seja jogo de combate, todo, quem manda, a maior parte do seu público, é o jogador casual. Qualquer que seja o seu público. E um dos problemas que eu percebo no World of Warcraft, é que chegou a determinado momento, principalmente ali, a partir de Warlords of Draenor, quando o Ian Lavi Costas, ele assumiu um papel mais importante dentro da equipe do World of Warcraft, ele focou só no que ele sabe fazer, e que ele gosta de fazer, que foi o quê? Esse conteúdo mais de adcor. Tanto que o World of Warcraft, ele acabou sendo conhecido como World of Warcraft, porque hoje o World of Warcraft é raid. Pensa comigo, todo patch World of Warcraft tem que ter o quê? Tem patch que não tem zona, tem patch, a maioria não tem dungeon, mas todo patch tem que ter uma raid. Se a gente fosse aqui definir, o que é um patch World of Warcraft? É, uma raid e uma zona. Sendo que a zona em si, qual que é a diferença da gorja para a corte? O nome. Qual que é a diferença de eratimortes para a corte? É maior, é mais verde, mas o que funciona é exatamente a mesma coisa. Então, na verdade, hoje, o World of Warcraft, a Blizzard, ela trabalha o World of Warcraft como se fosse um jogo só de raid. É isso. O World of Warcraft hoje é só um jogo de raid. Por quê? O Ian Razzicosta, ele era um designer de raid, para quem não sabe, ele era advogado, foi contratado para jogar para a equipe do World of Warcraft porque ele era um raid hard core, e é basicamente isso que ele fez. Ele não está errado de fazer isso. O erro para mim dele e da sua equipe é não ter percebido que existem 90% do seu público que é até raid, mas a raid não é o seu objetivo final. A raid é só mais uma das atividades que ela tem no World of Warcraft. Mas aqui nesse vídeo eu não quero falar só sobre as raids. Eu quero falar sobre outros aspectos. Essa questão também do balanceamento. Quantas vezes... Eu sei, todo mundo gosta de jogar com personagens mais fortes possíveis, porque afinal de contas, às vezes o jogador hard core não entende. Ah, por que o cara está reclamando que ele não consegue fazer o lendário, ele nem raida? Cara, se você puder ficar mais forte, para o quê? Para você farmar o seu transmog mais rápido, para você complementar a sua world quest mais rápido, para você matar o boss, o old boss mais rápido, é claro que o jogador vai querer. Mesmo essa questão de ficar mais forte só se você for fazer mythica a mais ou raid, isso não existe. Todo jogador quer ficar mais forte, é óbvio. Primeiro, pela evolução, para você ficar, para você saber que você está evoluindo, está ficando mais forte. Segundo, porque deixa todo o conteúdo mais fácil, não só o conteúdo mais difícil. Entendeu? Mas quando a Blizzard, ela acha que o jogo tem que ser focado nesse tipo de público, de que tem que todos os, todas as guildas, todos os itens, todos os talentos, tem que ser 100% equilibrado. Porque se tiver uma diferença de 0,5%, 0,5% é bom, hein? 0,5%, que vai ter uma build que é melhor. E aí todas as guildas hardcore vão pegar só aquela guild, isso acabou com o jogo? É claro que não. Nessa trilha de talentos novos, é impossível, é impossível, a Blizzard criar 3 builds para cada spec, que seja o mesmo balanceamento, o mesmo DPS, a mesma coisa. É impossível. Vai ter uma mais forte. Se a Blizzard entrar nessa nóia dos jogadores hardcore, não, mas tem um talento aqui que ninguém pega, porque é 0,3% mais fraco. Se ela entrar nessa nóia que ela entrou nas últimas expansões, ela perde tempo tentando balancear uma coisa que não precisava só porque 0,3% porque os raízes míticos não estão usando. Se o cara quer que é uma build maluca, mas para ele é divertida, deixa o cara jogar. E o problema dessa situação, o maior problema para mim é o seguinte, toda empresa e toda equipe tem tempo limitado e dinheiro limitado. isso é, você não tem tempo infinito para você gastar, para você desenvolver o que você quer. Você não tem dinheiro infinito para gastar testando coisa dentro do jogo. Então, você tem que priorizar. E o problema nas expansões, não só de BFA, mas desde o Olox da Velenor, como eu estava falando, é que a Blizzard, ela vem priorizando exatamente esse tipo de conteúdo. sempre o conteúdo competitivo, sempre o conteúdo hardball. E aí, não dá tempo para fazer aquelas outras coisas que vai segurar os jogadores. Exatamente aquelas mesmas coisas que fizeram os jogadores. Deixar o World of Warcraft e jogar outros animais. Deixar de jogar o Olox para aproveitar esse outro conteúdo que outros animais apresentam que o Olox não apresenta. Do tipo, housing, uma comunidade mais social, que para você ter uma comunidade mais social, você tem que ter elementos de mais sociabilidade. você ter uma batalha em larga escala, realmente. A própria Blizzard, ela já falou isso para a gente quando ela disse, olha, housing é algo muito grande que vai levar anos para ser feito. Por isso que a gente não gosta de falar muito sobre o assunto e a gente tem dúvida se vai realmente fazer. Cara, será que você começa... Beleza, vai custar muito, vai ser um trabalho muito grande. Então, não é melhor você começar a fazer esse trabalho agora? Será que você tirar um tier de ride para focar em outros conteúdos? Sinceramente para vocês, o que vocês preferem? Que você tenha um patch no World of War patch sempre tendo um ride ou você possa ter um patch e ter uma ride, aí no outro patch tem uma zona, só que uma zona realmente trabalhada com eventos, com conteúdos e três dungeons. em vez de fazer uma ride com dez bosses que depois de seis meses ninguém nem faz. Talvez não fosse melhor você lançar mais danos durante o conteúdo? Mais danos durante uma expansão? Porque teoricamente, até pela mística a mais, a dano ela continua sendo relevante para falar de expansão. A ride não. Será que vale a pena você gastar tanto recurso para fazer uma ride e não focar no outro tipo de conteúdo? Será que perder uma ride por expansão em vez de ter três rides, ter só duas rides, mas você começar a trabalhar já no house e em outros sistemas, criar outros sistemas casuais para jogadores? Será que não seria melhor a longo prazo para o World of War patch? Então, esse vídeo aqui é para a gente levantar essa discussão. Será que a Brisa realmente entendeu o problema do World of War patch? Será que ela... Porque não adianta ela tirar o grind do jogo, tirar esse conteúdo... Uma coisa que eu acho que até também vale a pena no outro vídeo. que eu estava falando na última live que eu fiz, que foi o seguinte. A Brisa, ela é muito 880. Quando o jogador fala, eu gostei disso, ela transforma tudo que é conteúdo parecido com aquilo. É só você ver a Mítica Mais. Como os jogadores gostaram de Mítica Mais, qual foi a resposta da Brisa? Ah, eles gostaram de Mítica Mais. Então, sabe o que a gente vai fazer? Vamos botar fixo em tudo. Porque, afinal de contas, Mítica é a fixo. Então, vamos colocar fixo nas visões, vamos colocar fixo nas redes, vamos colocar fixo em tudo. Porque eles falaram e gostaram, então quer dizer que o afixo é um sucesso. Não, cara. A gente não gostou da Mítica Mais exatamente pela fixo. A fixo é a parte chata da Mítica Mais. Mas é a resposta para tudo. Assim, quando o jogador fala, olha, eu não gostei, em vez de ela trabalhar para tentar consertar o sistema, não, ela abandona. Tipo Togás. Togás foi abandonada. Togás foi abandonada. Warfront é abandonada. Em vez de ela tentar lançar um Warfront PVP, ela simplesmente abandonou o sistema. Sabe? Expensão e celular. Abandonado. Tudo que não dá certo, ela abandona. Então, será que o meu medo em Dragonflight, o que ela fez? Ó, o jogador está reclamando do grind. Então, vamos tirar o grind do jogo, não vai ter mais grind. Só que o problema que ela não entende é que o problema não é o grind. Todo DMO tem grind. O problema é o excesso do grind. É que todo novo patch tem uma nova zona com 5 novas moedas que você vai ter que farmar para tentar pegar o item XYZ. Aí vai lançar outro patch, vão vir outras 5 moedas de frente. A moeda que você farmou no patch anterior não serve mais para nada e fica nesse grind absurdo, infinito. Não é isso. O jogo tem que ter grind. Porque se ele não tem grind, não tem motivo para o jogador continuar jogando quando passa aquele primeiro 2, 3, 4 meses. Por que as pessoas continuam jogando Elder Scrolls, Final Fantasy XIV, Star Wars, depois que a expansão passa? E é até interessante, depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, porque aqui no Brasil o pessoal fica com a sensação que o Andy Walker deu errado, porque não se fala mais de Andy Walker do Final Fantasy XIV, sendo que os números apontam para a gente, os números da própria Square Enix, que ele continua crescendo, o número de jogadores e assinantes continua crescendo, mesmo as pessoas não falando. Por quê? Porque a empresa criou várias coisas ao redor, que mesmo que não tenha uma nova raiz, mesmo que não tenha uma nova dungeon, sempre tem novos conteúdos para o jogador aproveitar. E quando não tem novo conteúdo, tem o conteúdo das expansões passadas, que mesmo assim continuam sendo relevantes. A raiz da primeira expansão continua difícil, continua relevante, tem uma recompensa para você fazer, tem a sua casa que você nunca vai estar pronta, sempre você vai poder fazer alguma coisa nova na casa. Então, você tem elementos casuais que prendem o jogador e o World of Warcraft tirando o Transmog não tem isso. Tirando você farmar o Transmog e montaria, só que montaria é um pouquinho complicada, porque quando você tem uma montaria que tem 0,01% de drop, chega uma hora que você, pô, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu perco duas horas por semana tentando pegar uma montaria que tem 0,01% de drop, sendo que eu nunca vou usar essa montaria porque eu já tenho 30, eu tenho 500 as outras que são bonitas, quando eu poderia estar deixando um novo jogo que está divertindo, eu estou matando o mesmo mob, o mesmo a semana, toda semana para tentar pegar uma montaria que eu nem vou querer realmente usar. Eu sei que todo farm de montaria pensa isso, porque eu também penso isso, né? Então, falta esse conteúdo, mas enquanto ela se preocupar demais, não, tudo tem que ser competitivo, tudo tem que ser equalizadinho, tudo tem que ser balanceadinho. Ah, essa danja aqui não dá, porque essa danja aqui não vai dar para ter miste camais. Dane-se! Se você tem oito danos por expansão e uma não vai funcionar para miste camais, mas ela é super bonita, é super bem feita, sabe o que você faz? Não coloca ela para miste camais, deixa só para o jogador que quiser jogar e pronto! Vai ter problema se das oito, duas forem só experiência, forem só história? Claro que não! Sabe? É isso! Então, resumindo, eu fico preocupado, até agora a Blizz, ela não deu uma resposta no que ela vai fazer, mas eu fico muito preocupado dela escutar essa galera, até porque são conhecidos, tem fanbase, fica pressionando a empresa e aí vai tirar na mesma armadilha, vai cair na mesma armadilha toda a expansão de ficar presa no conteúdo competitivo, no conteúdo casual e quando ela percebeu, por que não tem mais ninguém jogando o jogo? Blizz, olha como é que ficou a última raid, que saco, ninguém aguenta fazer essa última raid de novo? Ninguém aguenta você gastar 10 minutos, 20 minutos entre dois bosses, só porque tem milhares de trash mobs que você nem lembra o nome, que você está cagando e andando, só para a raid demorar um pouquinho mais. Eu venho para a raid para matar boys, eu não venho para a raid para ficar andando num castelo gigantesco com os mobs sem nome só para fazer eu perder meu tempo, sacou? É isso, galera. O vídeo até ficou mais longo do que eu imaginava, mas para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês porque eu sei que é assunto polêmico, eu sei que vai gerar discussão, mas eu acho que esse debate nesse momento é muito importante para a gente ter o melhor World of Warcraft daqui a pouco a frente. Então, galera, o que vocês acham sobre toda a discussão? Primeiro, vocês acham que o World of Warcraft ele tem focado demais no jogador hardcore, no jogador competitivo, tudo é focado só em raids realmente? Vocês acham que não. A Blizzard, ela tem conseguido criar muito conteúdo casual ou tipo de conteúdo para aprender o jogador nas suas expansões. Segundo, você acha que a Blizzard tem que escutar esse jogador, tem que escutar esse público, é importante ou não tem que escutar realmente? Vocês acham que isso faz bem para o jogo e não faz bem para o jogo? E vocês? Vocês se incomodariam dela tirar uma raid da expansão em vez de três raids, duas raids, que vai lançar mais outros tipos de conteúdo, mais dungeons. Imagina em vez de você ter três raids numa expansão e uma dungeon, uma mega dungeon, você ter duas raids e você ter quatro dungeons ou você ter cinco dungeons e você ter uma zona cheia de eventos como é o Guild Wars 2. Vocês gostariam de ter isso ou vocês não gostariam? Acho que o modelo atual o melhor que tem tem que continuar com esse mesmo modelo. O que vocês acham que a Blizzard deveria fazer agora para Dragonflight? Escreve aqui embaixo e deixe o comentário porque a sua opinião é mais importante se inscreva no canal. Deixe que me assista aqui embaixo e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir.